Através de uma determinação judicial, a Prefeitura de Teresina será obrigada a pagar multa diária no valor de 5 mil reais caso os centros de saúde públicos se neguem ao atendimento de urgência a pacientes. A medida é do juiz Anderson Brito Nogueira, da primeira vara da Fazenda Pública, que prevê ainda que a Prefeitura arque com o atendimento na rede particular, caso isso não seja possível na rede pública. Sobre o assunto, questionamos ao Conselheiro Federal do Piauí. Não é que o município vai pagar a rede privada, porque a rede privada não pode fazer esse trabalho gratuitamente para o município, tá certo? Então o dinheiro vem para dar esse atendimento, é o dinheiro dado exatamente ao município. Se o município tiver com estrutura para pagar e o dono da rede privada tiver o interesse em prestar esse serviço, é uma coisa que nós temos realmente para bater palma para o juiz. A Prefeitura terá prazo máximo de 10 dias de adaptação para cumprir a medida efetivamente. E em caso de descumprimento, a Justiça admite a possibilidade de bloqueio de contas do município. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o órgão só vai se manifestar sobre o assunto quando for oficialmente notificada. O Conselheiro Federal do Piauí entende o posicionamento da Justiça, mas pontua onde estão os maiores entraves para que a saúde pública possa melhorar de fato. Quem faz os orçamentos são os políticos. Esses sim são os responsáveis. Deveria ir para cadê os políticos, os deputados, os vereadores, os prefeitos, esses deveriam ir. Tá certo? Eu sei que isso aí vai terminar sobrando para algum funcionário. O meu medo é esse.